Fala galera, aqui quem fala é o Vitor. Eu tô aqui junto com meu pai fazendo pão de queijo, então pode falar aqui. É, pão de queijo é bom, né? Nesse frio aí gostoso que tá fazendo, a gente tá aqui. Não tinha, ó, chegamos agora de viagem, não tinha muita coisa pra comer em casa e por esse motivo a gente tá aqui, ó. Mostra, Vitor, como tá ficando, ó. Estamos aqui preparando pão de queijo. Aqui a gente tá colocando polvilho doce, polvilho azedo, uma xícara de leite e meia xícara de óleo. Só que tinha um problema, a gente só tava com um ovo em casa, então foi o ovo que a gente tinha. E aí a gente colocou um pouquinho mais, ó, vou mostrar aqui. Ah, tem também queijo mussarela, né, que é o que a gente tinha em casa. Nesse frio a gente não quis sair pra comprar nada. Ó, Vitor, mexe aqui, vai. Vou segurar e você vai fazer. Aqui, ó. Isso, com as duas mãos, rapaz. Deixa que eu seguro e você faz, ó. Isso. Vamos, força nesse look aí. Senão eu chego pra longe. Vai. Isso. Você quer que eu já lhe falasse? Não, quero não. Tá, agora deixa eu continuar aqui, ó. Ó, gente, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, ó, me fez isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele pronto, né, pra mostrar que a gente é chefe, né, Vitor? Não é isso? É chefe. Acredita, só que não. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.